Maria Miranda Passei no varão, tem que pedir pro garçom Décima e uma, que hoje vou beber Aquele safado saia comigo e com ela E hoje eu descobri Que ele não presta Não me merece Soltar e sofrer Eu fui boa a entregar pra você minha vida Por mais que eu faça de tudo Não acho saída Olho no espelho e pergunto onde eu que limpar Na mesa de um pé Só cigarro e whisky Garçom, desce mais uma, que hoje eu tô por conta Vou beber todas, não importa, conta O que eu quero é afogar as mágoas Garçom, não se preocupe se eu chorar aqui Hoje não tenho horas pra sair Vou me acabar até amanhecer Preciso esquecer Isso aí, gente Da Lívia Miranda Aqui no programa Clever Show O que eu quero é afogar as mágoas Quero que eu faça de tudo Não acho saída Olho no espelho e pergunto onde eu vim parar Com a mesa de um pé Só cigarro e whisky Garçom, desce mais uma, que hoje eu tô por conta Vou beber todas, não importa, conta O que eu quero é afogar as mágoas Garçom, não se preocupe se eu chorar aqui Hoje não tenho horas pra sair Vou me acabar até amanhecer Garçom, desce mais uma, que hoje eu tô por conta Vou beber todas, vou beber todas Vou beber todas, não importa, conta O que eu quero é afogar as mágoas Garçom, não se preocupe se eu chorar aqui Hoje não tenho horas pra sair Vou me acabar até amanhecer Preciso esquecer Obrigada Começa aí, vamos aí apaldindo a Tania Miranda Diretamente de Banho Menino, Paraná e o Açú E indo para o Brasil e o mundo Quer repetir o seu WhatsApp? 33-984-46-5492 Tá aí, né?